Boa noite, seu presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o público que aqui está no plenário neste momento, rádio ouvintes, internautas, quero aqui cumprimentar a Orides pela presidência da terceira idade, que tem aí um bom mandato, que Deus te ilumine. Quero também aqui cumprimentar todos os organizadores do bairro de Biporanga pela festa que teve lá no sábado de reis, muito bem organizada, então quero dizer a todos meus parabéns pela organização, esteve ótima a festa de reis lá no bairro de Biporanga. Gostaria aqui também de começar a falar sobre algumas... hoje eu fiz algumas visitas, eu fiz uma visita ali no bairro do sítio do Estado, o parquinho ali das crianças e aquela praça está toda tomada de mato, então eu peço aí a administração que faça ali a roçagem ali daquela pracinha ali, o parquinho das crianças, é um perigo da maneira que está lá, o mato está totalmente tomado lá na pracinha. Quero falar aqui, Rodrigo Bechara, onde eu, você, o vereador Edivaldo Cristal, fazemos parte da comissão de educação aqui dessa casa, eu também, visitando o bairro do sítio do Estado, passei na escola Antônio Soares. Escola na qual nós temos um diretor exemplar, uma pessoa que tem todo amor e carinho por aquelas crianças daquele bairro, e, infelizmente, Rodrigo, faz alguns meses que o material está comprado, está lá na escola, os blocos, todas as ferragens, para a construção da quadra, lá na escola bairro do sítio do Estado, e até agora só está o material e não é construída a quadra, infelizmente, vai começar as aulas, nós queríamos que daríamos um presente a todas as crianças do sítio do Estado, que fosse feita agora nessas férias, a quadra lá da escolinha do bairro do sítio do Estado, e o material está lá, e o prefeito até agora não construiu a quadra lá do bairro do sítio do Estado, meu amigo, tenente Osmar. Também venho cobrar aqui, né, tenente Osmar, como também fazemos parte, Rodrigo, da Comissão de Educação, infelizmente, acho que não há tempo mais hábil para fazer a reforma da escola de Ecatu. A gente não quer aqui fazer crítica, como todos os vereadores agora podem estar aí olhando a internet, estamos ao vivo no Facebook, não é esse vereador que vem aqui gritar, não, e vem pedir. A população está pedindo socorro pelas redes sociais. As pessoas estão dizendo que o bairro de Ecatu está abandonado. Meu amigo Rodolfo está cobrando aqui, ó. O bairro de Ecatu é o povo que está dizendo, não é esse vereador. Também a Fernanda está cobrando. Vereadores, o bairro Vila Rico José Onha totalmente abandonado. E eu vejo vocês pedirem, pedirem, e até agora nada. Está aí na rede social para quem quiser ver. Então, infelizmente, a gente vem fazendo nosso papel de fiscalizar aqui, nessa casa, todos os vereadores, como Edivaldo Cristal e Xandão, o empenho pela ponte ali, pelo desvio ali da ponte do bairro de Biporanga que teve. Essa casa aqui, todos os vereadores estão empenhados em trabalhar, mas, infelizmente, não estamos sendo atendidos. Quero dizer ao Xandão também que o ministro Gilberto Caçaba, Alexandre, vai vir dia 2 de fevereiro, na cidade de São José do Rio Preto. Vamos fazer essa indicação aí, vamos pedir ali os computadores para a Zona Norte, para o centro de inclusão, que é necessário, e vamos trabalhar para isso, vamos fazer esse pedido, vamos levar esse pedido aí, essa cobrança, até o nosso ministro. Meu muito obrigado, venha falar aí na próxima explicação pessoal. E aí